Música Fala ai pessoal, aqui é o Quasnerch falando E dessa vez eu vou trazer esse jogo chamado Mr. Bree Return Home Eu não sei como é que se pronuncia Então, vamos dar start Hoje eu tô jogando aqui com um Que é o... Errou É Eu vou dar um corte Comece novo Comece novo É Eu vou estar gravando aqui com o Crazy Owl Games Me dá um alô ai cara Ih galera, tudo bem? E aí Enfim, eu vou começar um novo jogo Esse aqui é o antigo meu Que eu tava tentando jogar E... Eu vou começar um novo jogo Como eu já falei Tá vendo esse cérebro? Eles são tipo as fases Você clicando aqui Você entra na fase Eu vou... Pronto Eu vou passar porque eu não quero ouvir Enfim Quando você vai jogando Eu não posso pular pra lá Porque eu desbloqueei A opção de pular E quando você joga Você vai dando Upgrade no seu carinho Se você pode pular ou não E essas coisas assim Enfim, eu vou jogar aqui agora E eu vou ver o que que rola É... Aquele ponto rosinha Ele é pra você passar de fase Esse amarelo é pra você adquirir um skill Uma habilidade Vamos ver, pra adipular Beleza Agora como eu já tô com a adipular Eu já posso voltar no... Na fase passada E pegar aquele vermelho Aí Ok Agora eu vou voltar pra essa Pular o skip Pronto, agora eu já tô pulando Agora eu já posso... Descer aqui Qualquer um tanto faz E pegar o vermelho pra ver o que que... O que que ele dá Ó, cara O vermelho dá uma... Memória ruim Alguma coisa lá que eu não lembro Uhum Enfim, ganha de novo Ah, tá Agora você vem nessa Essa aqui é simples Eu não consigo ganhar Eu tenho que pegar essa aqui antes Que eu poderia dar o abaixar Aí vai vir um missile E eu abaixo 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 Ah, esqueci de falar Esse jogo se trata de um porquinho ninja Como diz o... O Crazy All Games Opa É, é um... É um porquinho ninja É um porquinho ninja E... Eu não sei a moral desse jogo Que é a primeira vez que eu tô jogando Então vamos descobrir ao longo dessa Essa série Porque eu vou fazer uma série desse jogo E... É a primeira vez que eu tô jogando Eu baixei esse jogo agora Que o Crazy All Games me mostrou Então parece ser legal É, muito legal, muito legal Então... Eu vou falar pra ele deixar o link do download na descrição Eu espero que gostem do jogo, né É É, o download é feito pela nuvem Que é uma gerenciadora de downloads que tem Tipo a... Nem sabe o que eu conheci agora, né Nem sabe o que eu conheci Você falou a nuvem Eu conheci aquela nuvem do... Que o Goku voou Sabe Muito legal aquela nuvem Ó o visto do cara Enfim, vem Eu não voltar agora Depois eu faço o episódio De eu voltar nesses negócios Porque eu não tenho muita paciência Pra ficar repetindo O vídeo toda hora Enfim, galera O que eu... Ia falar É que eu não tô usando aquele programa Que eu... Que eu sempre usava Eu tô usando o Fraps agora Porque... É, o programa que eu uso Ele não aceita Esse jogo Então o Fraps aceita Então eu coloquei o Fraps Cara, como é que eu vou passar disso? Já Oh, tem um embaixo ainda Então vamos Oh, o cara cai Morrei Você tá onde, cara? Que faz? Eu... Eu parei de jogar Por quê? Ah, mas eu vou jogar agora de novo Pera aí Beleza Só deixa diminuir um pouco O volume da música Abrir o mixer de volume Aqui no canto Ok, ok Então Que... Porque essa música é legal Aham Eu tirei a música do jogo Porque tava atrapalhando a minha fala E eu queria que vocês me ouvissem bem O microfone que eu tô usando Ele não é muito bom Porque eu tô usando o da webcam E... Pera Deixa eu pensar Pronto Qual faz você tá? Ah, cara Não dá pra passar Oi? Não, eu tô na 4 Na 4 Eu também Ela é muito difícil, né? Aham, lá no final complica Droga Enfim, eu posso... Fala Pra falar Pra falar Não, pra falar Você é a primeira coisa Esqueci do que eu ia falar Não, você é convidado Você é convidado Eu não tirei Morri Pra falar Mas eu esqueci, cara Mentira Você tá falando Só pra falar Com medo Você viu que o porquinho Vire a tinta Quando morre? É É É tipo O organismo dele explodir Ah Eu não sei se eu me concentro Nas flechas que vem de cima E nas flechas que vem de baixo É muito difícil Né, cara? Ah, cara Eu entendi Eu tô indo pro lugar errado Eu sou muito burro na 4, velho Pronto, né? Eu não sei Você não pode pegar aquele negócio vermelho Porque pra você pegar ele Você tem que ganhar a fase seguinte Então você tem que ir pra cima Ó Quer ver? Aí, galera Agora sim, velho Calma, cuidado Aí, gente Aí, passei também Coincidência, na mesma hora Na mesma hora Coincidência Agora eu não sei pra que lado tem que ir Eu vou pra isso Eu também não sei Ó, pra isso Mas eu só gostei desse jogo Porque é o Porquê é Ninja É? É porque o Porquê é Ninja? Aham Só faz isso Você gosta de Ninja? Gosto Gente Cara, eu queria ter o poder de escalar Ah, ele é muito bom Aham Então, gente Eu vou tá disponibilizando Ah Eu vou tá disponibilizando O download desse jogo Ele é feito pela nuvem E acho que eu já falei isso Ou não? Ah Tudo Não, não Acho que não Acho que tu falou Naquele outro vídeo Que não saiu o áudio É, gente Eu gravei esse vídeo Ô, idiota Gravei esse vídeo uma vez já E... Não saiu Sacanagem, né, velho? Eu esqueci de configurar Agora se não sair de novo Eu não gravo mais, não Juro que eu não gravo Eu gravo só amanhã E agora, cara, o que eu faço? Entendi O que você ia falar? Eu te cortei Não, você só vai gravar quando tiver de bom humor agora, né? Cara, eu tô confuso, eu tô confuso, eu tô confuso Tô muito burro Tô muito burro Cara, eu tô confuso Esse mapa... Esse jogo foi feito pra confundir o cara Só pode Eu não ganho tanta flechada pra um lado e pro outro Eu não sei o que vai me acertar É muita coisa, né? Né, cara? Cara, eu tenho que prestar atenção antes de ir Aham, e eu não presto... Ah, se eu morrer aqui agora eu juro tudo isso, cara Não tem como não Tem como assim? Qual fase você tá? Você tá na quinta? É Então, eu também tô nela Eu já cheguei quase no fim, se eu devia ver uma flechada na minha cara Cara, como é que eu vou passar disso? Passei! Agora eu tô indo pra próxima fase Que é um pedaço de gancho do cérebro Você passou? Passei Ah, gente, agora eu vou desbloquear o poder de escalar Deixa eu ver Ah, eu quis desbloquear ele Não, gente, eu não vi que poder que era Qual poder que era? Qual poder que era? Eu não sei, cara Eu tô te perguntando qual poder que era Eu também quero saber Eu cliquei no espaço sem querer e não vi que era Ah, cara Eu não acredito que... Eu não vou anunciar tudo de novo Ah, eu ganhei a conquista Ah, peraí Eu não sei o que eu tenho que fazer Jumping Uh-oh, ninja, 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 sou ninja Ah, eu não acredito Ah, cara, correio de pular Eu nunca mais vou repetir aqui Nossa, o episódio todo morrendo, cara Quantos minutos já deu, será? Cara, cara, você tá aí? Tô aqui Ah, achei que tinha caído Mano, tem um cara falando comigo aqui no Facebook Eu nem conheço esse cara e ele tá falando que me conhece Quem será que é? Esse é um pedófilo Oi, gente Eu vou dar resetar aqui rapidão Só eu ver que poder que era Gente, eu voltei aqui Eu descobri que se eu apertar S Mostra os comandos Eu tenho que colocar Shift Ou Z Mas caminhar Eu falo que é uma coisa mais rápida Eu corro rapidão Você pode correr? Tu pode correr agora? Ah, é, né? Naquele vídeo o cara pode correr NUR Muito rápido, cara Enfim, eu vou tentar completar o cérebro todo Bad memory Ah, eu vou ter que me matar Não acredito Olha, gente Esse chão, quando você fica nele Ele desaparece Como será esse aqui, cara? Ai, meu Deus Não, gente Eu acho que essa fase vai ter que ficar pro próximo vídeo Porque... Porque o vídeo fica muito grande, né? É, e o povo não gosta de vídeo muito grande Não Que ninja, cara Eu me amo Ah, então, gente Esse vídeo fica por aqui Muito obrigado aí a quem assistiu É... Deu um like favorito aí É... Se inscreve no canal do... Crazy Hour Games também E... Não se esqueça de... Não, se inscreve para não perder os próximos vídeos E em breve Terá uma surpresa no canal Eu fiz um vídeo Chamado Em breve Que... Talvez vocês conhecem Eu... Até agora vocês não deduziram Sobre o que é o vídeo Eu aposto que o Lord nem viu esse tempo Eu ouvi Eu ouvi Então eu vou postar Talvez... Não fala, cara Eu tenho que colocar um pipe agora Ah, desculpa, cara O povo não pode saber, não Entendeu? Porque... É tipo que um segredo até agora Mas, enfim É... Se inscreve no canal dele Basta esse jogo aqui Se der para jogar online Eu jogarei com vocês Mas não dá, então É só isso E no dia... Seis do sete Ou sete do sete Esse vídeo deve estar... Postado Mas até lá Um grande abraço Dá tchau aí também, cara Cara Não Você não vai despedir, não? Vou Não Ah, acho que eu não entendi Vou Não Não, não Fede Vou sim, não Tá, eu vou Tá, tchau, galera Só tchau, galera Não Não, não Tchau Tchau, galera Dê um like nesse vídeo Tenha uma boa... Não, tenha uma boa noite Não Tenha... Tenha um bom alguma coisa Conforme o horário que você esteja olhando esse vídeo E fui Entendeu, fomos? Fomos Então Tchau, gente Se inscreve no canal do caramba E... É, fu... Tchau Fomos Tchau 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 Tchau